Os jogadores da Votoporanguense se reapresentaram na tarde de terça-feira no estádio Plinio Marim. Jogadores e comissão técnica conversaram com alguns torcedores no local e também com os novos jogadores que integraram o elenco que disputará a Série A3 do próximo ano. Alguns até aproveitaram para falar o que fizeram durante as férias. A gente sempre fica ligado, a gente vive isso, respira isso, né? Mas peguei a família, fomos viajar depois de um ano glorioso com vitórias, conquistas. Agora a série já acabou, é só pensar agora nos treinamentos, focar a 3 para tentar conquistar a 2 para dar alegria para essa torcida e para a cidade que merece. Eu acho que a partir do momento que você começa a fazer um time bom fora de campo, um time unido, ali dentro do campo dá tudo certo, então a gente espera levar o que aconteceu agora em 2012 essa família, essa união, para em 2013 que dê tudo certo. Então eu tenho certeza que os jogadores que estão vindo aí já sabem do jeito que a gente é aqui, a gente é todo mundo unido, um pelo outro, então tenho certeza que eles vão se agrupar certinho e a gente vai dar tudo certo. O técnico China falou da importância de ter um número máximo de jogadores à disposição durante a competição. Então você tem que ter um cuidado, né? Um cuidado na hora de contratado, você tem que ter um time mais ou menos regulado, de um time taticamente bem distribuído dentro de campo, com todos dentro das suas funções e tendo jogadores para entrar e para fazer também essas funções, né? E dentro disso aí a gente buscar fazer o melhor, né? São 19, como falei, 19 rodadas direto. Você tendo uma contusão, às vezes o jogador fica praticamente 4, 5 rodadas fora. Se você não tiver um jogador à altura, você perde bastante. Mas a moleza e a temporada de férias acabaram. Os jogadores já vieram nesta quarta-feira para a academia para começar a preparação física da temporada 2013. Ou seja, é hora de pegar no pesado. É um trabalho de resistência muscular localizado, né? Onde esse trabalho evita lesões dos atletas, tanto nas articulações. E é um trabalho que é bastante apropriado, que é um trabalho de força. E a gente está aqui apropriando esse trabalho para que possa evitar qualquer tipo de lesões que possa surgir nesses atletas durante o campeonato.